O Tético vem com perigo, Rafael Lopes. O Tético vem com perigo, Rafael Lopes. O Tético vem com perigo, Rafael Lopes com a número 11. Ele bateu forte no canto direito do goleiro Fernando Henrique, que quando foi já era tarde. Belíssimo chute, a bola bateu na trave e entrou. 35 minutos, primeiro tempo. 1 para o Atlético. Gol do Rafael Lopes com a número 11. 0 para o Fluminense. Mostra o que é lado do Rafael Lopes, autor do único gol até agora. Rafael, está sentindo tranquilo jogando pela primeira vez aqui no Maracanã? Estou tranquilo, graças a Deus vim trabalhando para isso. Espero agora dar certeza no meu trabalho. Você acha que agora com essa vitória parcial aí no primeiro tempo, 1 a 0 para o Atlético, o time deve vir como para o segundo tempo, tentando aumentar essa vantagem ou segurar esse 1 a 0? É, sem dúvida. Tem que voltar com mais segurança ali atrás e saindo contra-ataque forte. Obrigado, Rafael Lopes. Obrigado, Rafael Lopes. Obrigado, Rafael Lopes. para a rede com categoria abrindo o placar no Mineirão e Belo Horizonte. Outra vez para você. Olha o Rafael, foi buscar, acreditou. Rafael Lopes, passou pelo Marinho. Veio o Rafael Lopes, tentando passar pelo Fabiano. Olha o que fez ele. Ganhou. Ficou no chão. Foi para o cruzamento na área. Chegou Rafael Lopes. Diego. Diego. Música Tchau. 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 Melhor o Atlético, tentativa na esquerda, boa bola Rafael Lopes, cruzamento, olha só o toque! Música 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 Música